Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, no vídeo de hoje venho testar comprinhas da Avon. Fiz comprinhas de dois perfumes, inclusive um saiu de linha e eu fiquei muito chateada, porque se eu gostar, eu comprei só um e eu não vou ter como fazer backup, a não ser pelo Mercado Livre, que eu tenho certeza que deve ter. E vamos lá, eu tô com uma sacolinha aqui, eu fiz uma comprinha de dois perfumes e um protetor solar. Vou mostrar primeiro o protetor solar, que inclusive é o que eu estou usando. Eu simplesmente amei esse protetor solar. É o primeiro dia de uso, então não sei se vai dar alguma reação, espinha, etc, porque ele tem cor. E é esse daqui da Renew, eu não sei se vai dar pra vocês verem, que acho que a luz vai estourar. Mas é o Solar Advance, é o mate anti oleosidade. E eu apliquei ele de manhã, agora são meio dia e 13, eu tô gravando esse vídeo quase que em tempo real pra vocês. Eu apliquei ele 7 horas da manhã e estou plena. Não ficou oleosa a minha pele, nem um pouco. Eu passei um pozinho pra matificar, mas não tá oleosa, gente. Tô assim, chocada. Tá chocada. E ele foi, deixa eu ver meu papelzinho da cobrança, 35,90. Então vou fazer backup dele, com certeza. Ele tem FPS, fator de proteção solar 50. UVA, UVB, é a entidade. A minha cor é a clara. Gente, maravilhoso. Apenas. Apenas maravilhoso. Inclusive, se você não me acompanha lá no Instagram, arroba cheirum, por lá eu postei já as comprinhas nos stories. Então vai lá me acompanhar que você fica sabendo tudo em primeira mão. Acompanhar. Gente, muito bom. Ó, recomendo, viu? Baratinho. Não tá oleoso. Ele não tem aquela cobertura, como se fosse cobertura de base, né? É um protetor solar. Mas ele fica com uma corzinha assim. Parece um creminho. A textura não incomoda. Muito bom, gente. Nossa. Tô chocada, realmente. Ó como ele é. Tô muito chocada. E a cor deu certinha. Apesar dele não ter uma cobertura muito grande, não ficou nem muito claro, nem muito escuro. Ficou legal. Então, primeira comprinha. Já testei, já amei. E agora eu vou falar pra vocês duas comprinhas que eu ainda não abri. Que são as comprinhas dos perfumes. O primeiro é o Pur Blanca Harmony. Eu nem sei se eu comentei com vocês em algum vídeo aqui de catálogo que eu ia comprar ele, mas eu comprei na campanha 19. Vou jogar a sacolinha pra lá, senão vai ficar fazendo barulho. E eu já peguei os produtos. Então vamos aqui, ó. Ele tá lacradinho. Vou abrir aqui junto com vocês pra testar. O Pur Blanca Harmony eu não paguei, mas não foi o preço mais barato. Ele vem em promoção. Mas como eu queria muito... Nossa, tô comendo cabelo. Como eu queria muito, eu peguei. Ele foi R$ 27,99 e eu não estou conseguindo abrir. Ai, gente. Que dificuldade. Peraí que tá abrindo. Preciso de uma tesoura. E eu esqueci de pegar. Ó. Tirei. Tô muito ansiosa pra sentir esse cheiro. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Uma fragrância para trazer positividade para o seu dia e inspirar as pessoas com a delicadeza do Blue Violet e a simplicidade da pera. Já me dá água na boca, porque eu amo esse toquinho frutadinho, sabe? Enquanto é confortada pelos musks. Uma vida plena é vivida com harmonia. Que chique. Gostei. A cor dele é maravilhosa. Esse tom de azul aqui, um azul Tiffany, muito lindo. E vamos lá. Vamos borrifar. Eu vou borrifar na minha pele mesmo. Vou borrifar aqui na minha mão, ó. Ai, saiu. Gente. Que delícia. Eu sinto o toquinho da pera. Esse frutadinho. Que delícia. Ele é muito fresco. Muito fresco, gente. Ai, é muito gostoso. Por que que eu não comprei antes? Muito gostoso, gente. Que delícia. Por Blanca Harmony. Amei. Tá me dando água na boca, porque eu sinto muito o toquinho da pera. Ele é um pouquinho adoscado, mas por conta da fruta. Gente, muito gostoso. Apaixonado. Eu acho que eu acertei cheio nas minhas comprinhas. Então, por Blanca Harmony, aprovado. Gostei bastante. E agora vamos para o Surreal Ocean. Infelizmente descontinuado. O Surreal Ocean eu paguei R$45,99. Também não estava em promoção. Mas como estava pela última vez no catálogo, então tive que pegar nesse preço mesmo. Esse daqui foi indicação do João. Falou que eu ia gostar. E vamos ver o que diz aqui. Mergulhe nas profundezas de um oceano misterioso e tentador. Descubra um mundo fascinante, repleto de cores e texturas. A Von Surreal Ocean traz uma misteriosa combinação de coral marinho, cor de rosa, com o toque cremoso das pétalas de gardênia dourada e o precioso brilho intenso da pérola cintilante. Mergulhe nessa tentação. Gente, essas descrições são demais. São demais. E olha esta embalagem. Vê se não é para pirar. Gente, que pecado tirar um perfume desse de linha, né? Olha essa embalagem em si rosa com azul, apaixonada. Vamos testar. Ai, Jesus. Vamos testar. Vou espirrar na outra mão, né? Ih, espirrou na minha boca. Ai, muito... Esse daqui eu sinto mais adoscado. Floralzinho. Apesar dele... Ele é fresco, mas ele tem um toquinho mais adoscado. Não espirrei direito. Ai, essas embalagens sempre prendem. Muito gostosinho. Ele tem uma pegada um pouquinho... Sabe quando o perfume te deixa com sensação de limpa? E tem esse fundinho adoscado. Ai, gente. Muito, muito, muito gostoso também. Amei. João, amei. João, amei. Amei demais. Eu sinto... Ele um floralzinho com fundinho adoscado e tem essa sensação, esse toquinho aquático dele, sabe? É um perfume fresco. Muito gostoso. Gente, eu estou com a minha coleção de perfumes frescos pra esse verão, assim, arrasadora. Surreal Ocean e por Blanca Harmony. Com certeza dá pra usar super no verão, porque eles são fresquinhos. Tem a pegadinha frutadinha, docinha, que eu gosto. Então, arrasei nas compras, gente. Então, as compras foram Surreal Ocean, por Blanca Harmony e o protetor solar da Renew. Muito maravilhoso. Tudo, 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 tudo deu R$109,90, tá? Não foi uma compra mais barata da Avon, mas tem três produtos. Um protetor... Geralmente, o protetor é mais caro. E eu não aproveitei promoções no catálogo, porque como o Surreal Ocean estava saindo, então ele não tinha promoção, e o por Blanca Harmony eu queria muito, por isso que eu peguei. Mas, com certeza, por Blanca Harmony sempre tem promoção, sai por R$20,00, R$22,00. Então, vocês aguardem aí promoções e vale muito a pena, tá? Então, este foi o vídeo. Não teve muitas comprinhas, algumas poucas coisas, mas eu gosto de testar aqui junto com vocês e trazer sempre as novidades. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aí nos comentários se vocês já conhecem ou se já testaram, se já usaram tanto o protetor solar quanto esses perfumes que eu trouxe pra vocês, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!